Chegamos agora a carta de Paulo a Tito. Tito é um personagem também muito importante ao lado de Timóteo e tantos outros cooperadores de Paulo. O nome dele não aparece no livro de Atos, aparece muito nas cartas, cartas aos coríntios, ele tem uma carta diretamente ao seu nome aqui, escrita para ele, mas ele não aparece lá. O que leva a crer que ou ele tenha se convertido depois da época que Paulo foi lá para Roma, no final de capítulo 28 de Atos, ou até pode ser que ele já estivesse e fosse de uma daquelas igrejas, ele era gentil, talvez ele tivesse se convertido em uma daquelas viagens missionárias de Paulo em Atos, mas ele só vai aparecer como um auxiliar de Paulo, alguém da equipe dele, mais tarde. Ele é uma pessoa de muita confiança, ele é recomendado muitas vezes por Paulo, é chamado de seu filho na fé e agora ele está em Creta, ele foi deixado na ilha de Creta justamente para colocar em ordem as coisas restantes, como Paulo diz no começo da sua carta, e isso envolve estabelecer presbíteros nas igrejas. Portanto, uma obra de grande responsabilidade, o que indica que Paulo tinha muita confiança nesse irmão. E aqui também ele vai, assim como fez com Timóteo, lhe recomendar algumas questões práticas. Então nós vamos chamar esta carta de a segunda carta do pastor. Nós tínhamos aquelas duas cartas a Timóteo, cronologicamente você teria a primeira Timóteo, Tito, e depois a segunda Timóteo, certo? Foi nessa sequência, não exatamente uma após a outra, mas foi mais ou menos assim que a coisa aconteceu. E qual será a divisão desta pequena carta? Pequena, mas muito significativa, também faz parte daquilo que nós chamamos de o manual do pastor. Vamos lá, primeiro capítulo, nós encontraremos a liderança da igreja, como estabelecer os presbíteros na igreja, as qualificações para dizer que uma pessoa poderia ser indicada para pastorear uma igreja. Capítulo 2, a vida dentro da igreja, vão ser aí novamente instruções sobre como tratar os diversos tipos de pessoas, os mais velhos, as mais velhas, os jovens, as irmãs mais jovens e assim por diante. Então, a vida dentro da igreja e no capítulo 3, a vida fora da igreja. É uma recomendação muito importante que até hoje é necessária, que pastores devem exigir ou devem ensinar ou devem exortar os membros de suas igrejas a terem. A graça se manifestou salvadora para que a gente renegue a impiedade e as paixões mundanas e viva no presente século sensata, justa e piedosamente. Esta finalização das instruções de Paulo a Tito demonstram que Paulo está preocupado no ministério pastoral e que os pastores devem estar assim também, preocupados não apenas com uma liderança bem estabelecida, mas com um relacionamento interpessoal estabelecido de acordo com o padrão de Deus, de tal maneira que a nossa vida fora do ambiente da igreja seja uma vida que glorifique a Deus. De fato, não tem nenhuma escritura que seja inútil ou fora de contexto. Tudo que a gente lê nas escrituras, todos os livros, seja lá o estilo que foi, que a gente viu até agora, todos eles servem para a nossa instrução e para o nosso crescimento. Quer uma coisa mais prática do que um manual de liderança pastoral como este aqui? Então, a carta a Tito será lida facilmente e eu quero sugerir que você leia essas cartas pequenas mais de uma vez. Aí a mensagem vai ficar mais bem absorvida e aí você vai entender melhor o que aqueles jovens pastores, praticamente aprendizes de Paulo, receberiam de suas mãos e qual deveria ter sido sua reação ao receber uma instrução assim. Eu encerro dizendo assim, quando você recebe uma orientação, um conselho de uma pessoa mais velha na igreja, como é que você reage? Você gosta disso? Você acha que isso é importante para o seu crescimento? Ou será que você olha bem para aquilo e fala assim, não vou dar bola para isso, eu sei mais do que isso? Eu creio que não foi assim que Timóteo e Tito receberam essas cartas, mas eles colocaram em prática e até hoje nós, por meio dessas instruções, encontramos pastores piedosos que podem servir a Deus, pastoreando o rebanho dele, seguindo essas instruções preciosas.